Mateus faz o domínio, Victor Rangel vem pra cima, Pacheco levantou pra dentro da área, que golaço! Gol do Ituano! Professor anota lá que é dele, Pacheco, camisa de número 2! Olha o que ele fez, hein! Nem ser encostado dentro da área pra finalizar, né? O Léo Santos conseguiu fazer uma finalização firme ali dentro da área, boa defesa do Michael Clayton dessa vez, só que, ih, agora o jogo pode mudar bastante. Segundo cartão amarelo, então, do Paulinho Dias, seguido de um cartão vermelho, Rafa. São os primeiros movimentos, são as emoções, nessa terceira rodada vem bola pra dentro, dar o desvio de cabeça! Gol do Santa! Professor anota lá que é dele, Chiquinho, camisa de número 10! Olha como é que... Chiquinho, vem dando aquela gingada pro Paulinho, de volta pra ele, belo passe, Chiquinho bateu! Gol do Santa! Vira, virou, vira, virou, vira, virou, vira, virou no Novelha e Júnior! Professor anota lá que é o segundo dele! E aí, Chiquinho!